Por sobre os lagos, sobre os matos chuviscados, por sobre céu e mar, por sobre bosque e monte, e para além do sol, para além do horizonte, para além dos confins de espaços estrelados, meu espírito, voas com agilidade, e qual bom nadador que nas ondas se afunda, navegas, feliz, pela imensidão profunda, com viril e indizível voluptuosidade. Voas para bem longe destes miasmas baços, vai te purificar no ar superior, e beba, como um puro e divino licor, o fogo claro que enche os límpidos espaços. Depois de todo o tédio e de todas as penas, que gravam com seu peso a existência brumosa, feliz daquele que com asa vigorosa lança-se nas campinas claras e serenas. Quem, cujo pensar como pássaro veloz, para os céus matutinos em voo se estende, que adeja sobre a vida e sem esforço entende o idioma da flor e das coisas sem voz.